Para não ter as coisas seguintes de Cuma, é a imagem, é a fotografia-se, é a imagem Deve fotos de presídio de Madem G15, Aristides Alcântara Silva, Bassani Fatih, Vanessa Moreira, Fidelis Forbes, Doménico Sanca, Etiola, Marcelo Silva Barbeiro, Júlio Baldé Ok, é a foto e foi uma jogada de mestre para parte de uma Sissoko, que se vi drito de Cuma Ganta Falaboss e se vi monta peças Sissoko manda a Choma, tudo em Guintes, para bem uma reunião na Palácio, que intuito de falar com ela Para resolver problemas internos de partido Madem G15 Mas, e triste, ordenou-lhe homens, chefes e por família, que netos na pontada Dizem-se a pé cair, pé dilubriado, pé enganado, para uma Sissoko Que eles não provem, é mais uma Sissoko com escola, é mais uma Sissoko com experiência na vida É mais uma Sissoko com ter a verdade Entretanto, não olha como a Sissoko conseguiu manipular a situação Fazendo uso daquela imagem Para aí poder recorrer, como sempre, a página de quem manda queria, quem queria E para a Santa Califa, só acho que a Sissoko adiante Que seria a página de Abel Jassi E fazer uso De que imagens E põe como a Madem Renovado Todo tipo de reunião Não podia conseguir uma reunião Que é a gente que vai lá E carlinhão que é bem Que é bem, outro que usa que é bem Mas tudo, tudo, tudo Menos reunião No que toca A problemática Que na Sissi Na Madem G15 Madem G15 é um partido Madem G15 E uma instituição Uma instituição Credível Madem G15 Tinha sede Tanto setorial Regionais Por aí fora No Madem G15 Tinha sede Propriamente A menos De 500 metros De presidência Da república Sendo abandado Uma Sissi Só como se De uma reunião Própi Propriamente Que ele Menos Madem G15 E não recorri Apropriamente A formato legal Para a realização De aquele evento Na sede O próprio partido Agora O coronel Homem Sua Bacalino Balé Que não rodeia O homem Se chocou E Tendeu E deixou Tua desejada Para vir Para vir Porque Como é que Impossível Homens Idóneos Responsáveis Que Crébito Na sociedade Tanto nacional Como internacional Tipo Bajú E o Balé Pede Este país Usado De uma forma Tão Abra Tão Negativa Que Se chocou Usamos Não Concei A Júlio Balé Se chocou Coma Júlio Balé Se tem Fulas E Precid Duda Que a turca Cascasse Na rua E leva Ao veterinário Para dar tratamento Para o coral De Cascasse De que Duda Fulas Traidores Incompetentes Bananas Suma Júlio Balé Se é Cuna Balé Que O Marujão Então O que é Que não passa Uma vez Que fala Coma Júlio Balé Bananas Traidores Porque Aquilo Mantido De uma forma Bem posicionada Ao lado Para uma Câmara Então Coma Uma Júlio Se é Cuna Balé Que Júlio Balé E Fulas Mais Traidores Que Tem E Tão Eles Montruz E Tão Eles Todo Tipo De Nomes Muita Puntar Que É Que Não Leve Agora Para Bás Cinta Na Mesma Mesa Que Uma Se Socorro Que Se Vida Se Objetivo Nesse Precisamente Destruir Madem G15 E Põe Em choque Dirigentes De Madem G15 Em Rota De Colisão Que Prêm Camarão Não Digo Cosa Calido Baldé É Calido Baldé E Um Homem Extremamente Perigoso Altamente Perigoso Pabia De Homem Calido Baldé Calido Baldé Que Põe Guinness Te Ara Mori Na Caminha De Bissau Portugal Pabia De Que Põe Tato Para Frotar Da Que De Bissau Durante Bom Par De Anos Quem Lembrou De Que Caso Dos Sírios Que Põe Portugal Cortou Uma Relação De Guiné Missão Que Põe E Houve Choque Diplomático Entre Guiné Missão Estar de Guiné Missão Que Estar De Portugal Que Foi A Calir Banda Mas Não Ainda Má Lúdio Não Ainda Má Lúdio É A Calir Banda É Única Tá Faltando A Calir Banda Tomando Informações Na Món De Bá Que A Couto E Trai Bá Que De Uma Forma Que Ninguém Cá Nesperda Há Lá 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 Os E O Próximo Lúmer Se Socorro E Partiu Bumba De Carros De Quilómetros De Cá De Cá Dólares Calir Balan Falou Pá 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 Ná Boa E Diz Que Tudo Que Pá Que Tô Facil Lá Passado É Calir Balan Mas A Coisa Não Acaba Aí Botou O